Vamos ao giro de notícias com as rápidas informações da nossa região, um oferecimento de laboratórios Hoffman, com vacinas para todas as idades, para você se proteger e proteger a sua família. Descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benatimóveis, a sua casa do seu jeito. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão fidelidade, ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Leal Consultório Clínico Veterinário, a clínica médica e cirúrgica para o seu pet. E Centro Comexial Vila, com lojas variadas e muitas opções para as suas compras. Vamos girar? Clientes ativos e inativos em dívida com a Celesc terão uma oportunidade única de negociação a partir da próxima semana, quando a companhia inicia o programa Celesc Conta em Dia, de 6 de novembro a 31 de dezembro, em todas as lojas físicas de atendimento da Celesc. Serão oferecidas oportunidades para regularização de débitos de maneira acessível e facilitada. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Canelinha promove, no dia 11 de novembro, a tradicional feira de mudas frutíferas e ornamentais. Serão comercializadas aproximadamente 150 variedades de mudas, como tangerinas, laranjas, limões, entre outras. Além de suculentas e orquídeas, os preços serão diferenciados e em valor abaixo do praticado no mercado. A feira será realizada das 6 às 16 horas, ao lado do Ginásio de Esportes Gersinos de Acomossi, no centro. A cidade de Tijucas está prestes a receber uma explosão de cores e aromas exuberantes, com a realização da exposição de orquídeas, marcada para acontecer de 17 a 19 de novembro. O evento será realizado no Centro de Eventos Dr. João Baier Neto, situado no loteamento Mata Atlântica, e promete encantar amantes de orquídeas e entusiastas da jardinagem. A Prefeitura de Nova Trento realizou cerimônia de posse para os 12 novos concursados aprovados no concurso público número 01-2023, na manhã desta segunda-feira, no gabinete. Além dos aprovados do concurso, a cerimônia contou com a presença de autoridades municipais. A Secretaria de Educação de Itapema realiza nesta quarta-feira e também na quinta-feira a Feira de Robótica da Rede Municipal de Ensino. O evento será no Ginásio de Esportes do Morretes. A feira serão apresentados os quatro pilares do Ensino de Robótica e o projeto de robótica do Amanhã, do Centro de Contraturno Novos Caminhos de Itapema. Este foi o Giro de Notícias. As rápidas informações da nossa região no oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benatimóveis, Posto Machado 2, Leal Consultório Clínico Veterinário e Centro Comercial Vila. Legenda Adriana Zanotto